Muito boa noite a todos os amigos e amigas, fãs de Elvis Presley que estão acompanhando aqui no canal sempre às oito horas da noite um vídeo inédito do audiobook O Rei e Dr. Nick. Hoje, 16 de agosto de 2024, nos separam 47 anos do dia em que o mundo ficou chocado com a morte de Elvis, ainda muito jovem, aos 42 anos de idade. Elvis tomba em seu banheiro, em Memphis, na sua mansão Graceland, mas ao mesmo tempo ele tomba para a eternidade. Elvis é um mito insuperável. Até hoje, a saudade que ele deixa naqueles que viveram a sua época e aqueles que viveram depois é tão grande que é praticamente imensurável. Em 1979, dois anos após a morte de Elvis, o seu médico particular, aquele que viajava junto com ele em todas as turnês, praticamente um traficante de luxo a tiracolo e disponibiliza todas as drogas que Elvis vai usar durante a turnê. Eu diria até um abuso das substâncias. Em 1979, portanto, o Dr. Nick tem que se defender judicialmente. O que está em jogo, a sua licença médica. No capítulo 7 que iniciamos hoje, é isso que se trata. O julgamento do Dr. Nick. Eu disse que ele não sabia onde ele foi. E ele tinha ido para um outro médico. Eu não me lembro o problema daquela época, mas nós perdemos ele por algumas horas. Nós não sabíamos onde ele estava. Até o momento, você era o seu médico pessoal, no callão. É verdade. Eu took os medicamentos away from ele. E, eu... Eu me lembro... Eu me lembro de ter que ele me daria de mim, porque eu me lembro de ter que ele me daria em frente de pessoas. Eu acho que ele provavelmente acreditava melhor se fossem apenas um um em 1 em 1 situation. Mas eu acho que eu me lembro de ter que ele me daria de mim, e eu me lembro de ter que ele me daria de mim. Então, um... Ele está disparando a lozinha para um pouco tempo, escala um pouco de um dos e um... During this temper tantrum, Elvis emerged with a pistol and apparently fired it accidentally. He shot this pistol, and the pistol hit some part of a chair, so it's been ricocheted off and hit me in the chest with it. And all it did to me was, I got a little burn on my chest. Someone had given him a bottle, he had three bottles that had 1,000 capsules in it. One was dexedrine, one was second and all of our curate, and the other one was, oh, another sedative of some sort, I don't remember. A thousand capsules in a bottle that were found under his sink, and we just took all of them and threw them out. How could he convince so many physicians to respond to him that way? I guess they were just eager to please him in some way. They were killing him with kindness. Yeah, two conclusions. One pathologist at the one hospital thought that his death was due to what he called polypharmacy, meaning many in pharmacy reflecting drugs, many drugs that. The interaction of the drugs? Well, either the interaction of the drugs or the quantity being too high. And the other coroner who also had the benefit of watching the autopsy and who had gotten all the toxicology reports and still felt that none of the drug levels were high enough to contribute to his death. And still the probability was that this was a cardiac problem rather than a drug problem. Dr. Nicopolis prescribed three of the 11 drugs found in Elvis Presley's body at the time of his death, and he had a suggestion of where the others originated. It's possible that the drugs that he had in the system could have come from a couple of people that were working with him at the time, and it's also possible that he may have medications that he had put back some at some time or other. It's been almost six years since Elvis Presley died, and to this day many still wonder if drugs were the direct cause. But as Dr. Nicopolis points out, the public may never know. There's no experimental data to prove that any of those combinations are harmful. But I think it's still a possibility. There's just no way to really know. In 1979, the events surrounding Elvis Presley's death were the subject of an ABC News report. Tonight, a round of error on the Elvis cover-up. The report centered on Dr. Nicopolis. Dr. Nick, as he was called at Graceland, had been a close friend and a member of Elvis' so-called Memphis Mafia since 1966. I have a lot to say about Dr. Nick and about some of the other doctors who wrote some of the other prescriptions. Mr. Rivera accused me of over-prescribing that I was directly responsible for his death, and that it's frightening to think that you've developed so much time trying to help somebody and to go through so much, not only time, but the worry and frustrations that you go through and what it's done to everyone to suddenly backfire on you and to think that you were just a scriptwriter and that you were doing, that I was doing this for financial gains and not in good faith. Partly because of the ABC investigation, Dr. Nicopolis was ordered to appear before the Tennessee Board of Medical Examiners. They focused on his prescriptions to Elvis Presley and the absence of complete written records. Dr. Nicopolis argued that it had been necessary to conceal data from Presley's hospital records. O Rei e Dr. Nick Capítulo 7 Pêndulo oscilante O juiz decidiu que meu comparecimento perante o Conselho de Examinadores Médicos do Tennessee em 14 de janeiro de 1980 seria uma audiência aberta conforme exigido pela Lei Sunshine do Estado. Essa lei estabelece que qualquer reunião que consista de dois ou mais membros de um órgão dirigente com poderes para deliberar em direção a uma decisão que afete o público ou fazer recomendações a um órgão governamental deve ser aberta ao público. Essa decisão fez a mídia correr para ter equipes de campo em Memphis em algumas semanas. Eu tinha preocupações maiores. Naquela época, o Tennessee tinha um Estatuto Limitado de Confidencialidade Médico-Paciente, então qualquer um dos meus pacientes intimados teria que testemunhar diante das câmeras ou ir para a cadeia. Fiquei profundamente angustiado que apresentar registros de pacientes para minha defesa exporia informações confidencialidade. Uma queixa de sete páginas me acusou originalmente de prescrição indiscriminada de drogas para o artista Elvis Presley e 15 outros, incluindo o cantor Jerry Lee Lewis e Arthur Balding, um dono de boate que virou informante do FBI no escândalo Pague por Perdão do Estado. Aqueles retratados como vítimas da minha prescrição indiscriminada eram extravagantes o suficiente para magnetizar equipes de rádio e televisão sindicalizadas para se juntarem à imprensa tradicional e tabloide na cena da audiência. Uma emenda de 59 páginas seguiu-se três meses após a primeira. Depois que o Estado acomodou a ABC compilando um relatório oficial de sete páginas para servir a mim, Joseph Dogman teve que completar suas acusações formais. Ele abordou isso em Processo contra Nicápulos é alterado. Um artigo publicado no Comechal Apio em 18 de dezembro de 1979. O artigo afirma que Dogman disse As acusações contra Nicápulos foram ampliadas após uma auditoria de rotina de 15 meses em farmácias da área de Memphis que encontrou irregularidades e se estendeu para incluir quase todo o ano de 1976. Dogman alegou que a reclamação alterada era apenas uma questão de deixá-la, a reclamação, completa em sua forma final. Ele disse que nenhuma nova farmácia havia sido auditada. A queixa final, no entanto, foi estendida para 20 meses, de 10 de janeiro de 1976 a 15 de agosto de 1977, depois que o Tuente Tuente sugeriu ao Estado que expandissem o período de auditoria para incluir os últimos 18 meses de vida de Elvis. Os meses adicionais aumentaram os números para 196 prescrições de 17 drogas diferentes para Presley e aumentaram a lista de pacientes que eu fui acusado de prejudicar para 20 pessoas, incluindo minha filha e eu. A nova acusação me acusou de prescrever em excesso os seguintes medicamentos. Os depressores Coalude, Leritine, Pareste, Amital, Tuinal, Placidil e Percodan. O tranquilizante Valium, os estimulantes Dexedrine, Bifetamine, Carbital, Dexamil, que era um estimulante que também tinha um sedativo, Lomotil, um sintético classificado como narcótico e usado para a diarreia, e comprimidos de Hycomare Company, um medicamento sintético do tipo narcótico usado como um supressor de tosse. A queixa observou que alguns medicamentos estavam na forma líquida, incluindo injetáveis. O único medicamento na lista que eu tinha dado a Elvis por injeção era Valium, para quando ele estava vomitando e não conseguia engolir o medicamento em forma de pílula. Infelizmente, a lista de produtos farmacêuticos fez Elvis parecer uma farmácia ambulante. No entanto, eram medicamentos legítimos, usados para propósitos e situações específicas. Além disso, Elvis não tinha os medicamentos em sua posse. Eles foram administrados de acordo com suas necessidades por uma enfermeira ou por mim. Minhas acusações continuaram se concentrando na ingestão de medicamentos de Elvis, mas as autoridades insistiram que a causa da morte de Presley não estaria em questão. Enquanto a denúncia original tinha o nome de Elvis simplesmente em uma lista com outros pacientes, estava claro na denúncia expandida que eram medicamentos prescritos em seu nome e que eles estavam se concentrando em identificar. A nova denúncia cobrava. A quantidade dos referidos medicamentos prescritos a Elvis Presley era superior à quantidade, se houver, que era clinicamente apropriada para o tratamento de Elvis. É alegado ainda que a combinação de vários medicamentos prescritos a Elvis Presley não eram clinicamente apropriada para Elvis. Como eles podem determinar o que é medicamente apropriado se não viram os registros médicos de Elvis? Perguntei ao meu advogado. O grande volume de receitas prescritas em nome de Elvis, ele respondeu. Esta audiência é principalmente sobre os números, mas também é um esforço para obter os registros médicos de Elvis para colocá-los em depoimento no tribunal, como você será obrigado a fazer ao apresentar sua defesa. A agenda parecia clara. Pegue um médico de Elvis. Pegue os registros médicos de Elvis. A ABC ainda estava trabalhando para obter uma cópia dos resultados da autópsia que eles tinham argumentado em The Elvis Cover Up, o encobrimento de Elvis, que deveriam estar disponíveis ao público porque a autópsia foi conduzida pelo legista do condado de Shelby, doutor Jerry Francisco. Ele havia dito repetidamente que estava agindo como consultor, não como legista. Quando compareceu a autópsia de Elvis Presley, realizada pelo chefe de patologia do Batista, doutor Eric Muirhead, e analisou seus resultados. O doutor Francisco reinterou que a família Presley, e não o procurador-geral, havia ordenado a autópsia, e o relatório não era um registro público. A mídia nacional continuou a ignorá-lo. Meu melhor palpite era que a ABC pensava que a única chance restante de obter o relatório da autópsia era mudar a sentença de morte de Elvis para homicídio. Então, o relatório da autópsia teria que ser divulgado. Divulgar a autópsia teria me ajudado tremendamente. Ter a morte declarada homicídio teria sido devastador para a minha luta por justiça. Um dos meus advogados, John S. Thomason, achou que eu tinha o direito de ver o relatório da autópsia para preparar minha defesa. O problema de ver a autópsia era que sua confidencialidade era o assunto de uma ação judicial do Tribunal de Chancelaria movida anteriormente pela ABC, e uma audiência ainda estava pendente. Até a audiência, um chanceler havia ordenado que o relatório da autópsia e outros resultados de exames médicos de Elvis fossem trancados em um cofre em um local não revelado. Como foi visto, o advogado do espólio de Elvis Presley tinha uma cópia dos resultados da autópsia e nos permitiu lê-la, mas somente depois que ele foi compelido a fazê-lo pelo Tribunal de Apelação. Minha equipe de defesa legal apresentou uma resposta, minha negação de acusações ao Conselho de Examinadores Médicos. Jim Ballantyne, redator da equipe do Memphis Press Cemetery, relatou com precisão a resposta em 31 de dezembro de 1979. Além de Ken Masterson e John S. Thomason, minha equipe de advogados também incluía Frank W. Crawford. Cada um deles assinou o documento que foi citado no jornal. Nossa resposta às acusações dizia que eu estava em contraste direto com os médicos que os tribunais haviam considerado culpados de violar as leis sobre drogas ao prescreverem em excesso. Esses médicos deram medicamentos aos pacientes sem examiná-los e fizeram uma cobrança substancial para emitir uma receita. Em contraste, o doutor Nicápulos, antes de prescrever substâncias da tabela 2 para os relativamente poucos pacientes a quem tais prescrições são dadas, obtém um histórico médico e conduz um exame físico completo. Então, prescreve medicamentos adequados para os pacientes, uma prescrição de cada vez. Nossa resposta continuou. Ele não cobra pelo reabastecimento da prescrição a menos que outros serviços médicos sejam realizados naquele momento e não prescreve substâncias controladas para pacientes com os quais ele não tem familiaridade médica. Conforme citado pelo jornal, havíamos tentado anteriormente retirar minhas acusações contestando a acusação devido às circunstâncias complicadas nas quais ela se baseava. As acusações originais feitas contra o doutor Nicápulos por Joseph K. Dogman para os conselhos relacionados com a saúde foram instigadas e feitas para acomodar a Companhia de Rádiofusão Americana, ABC, em conexão com um programa de televisão transmitido em 13 de setembro de 1979, intitulado Tuente, Tuente. Uma das questões mais difíceis de abordar em minha defesa veio a seguir. As acusações contra o doutor Nicápulos o sujeitam a padrões em constante mudança, aos quais ele e outros médicos que praticam sua profissão neste país são injustificadamente responsabilizados. O documento argumentava. Embora as interpretações estejam mudando constantemente, eu havia feito todos os esforços legítimos para cumpri-las. Minha resposta também declarou que a lei estadual permite até que um médico prescreva uma substância controlada a uma pessoa que seja viciada no hábito de usar tais substâncias controladas se o médico estiver fazendo um esforço genuíno para curar o hábito de tal paciente. Eu tinha certeza de que, quando os membros do conselho estudassem meus registros, eles descobririam que os pacientes em questão não haviam recebido recargas antecipadamente e que as quantidades dos medicamentos prescritos haviam diminuído em vez de aumentar. Além disso, alguns dos pacientes nomeados eram dependentes de drogas quando vieram até mim e agora estavam livres de drogas. Certamente o conselho encontraria valor nos resultados do meu tratamento. A próxima acusação, denominada casos especiais, foi pessoalmente dolorosa para mim porque lidava com a minha prescrição excessiva de medicamentos para minha filha Chrissy e para mim. Naquela época, não havia diretrizes escritas afirmando que os médicos não deveriam tratar membros de suas famílias ou a si próprios. Os médicos, rotineiramente, escreviam receitas em seus próprios nomes para repor medicamentos usados em suas bolsas médicas para tratamento imediato de pacientes. Depois que causas legítimas foram estabelecidas para os casos especiais, ambos foram retirados antes de serem debatidos pelo conselho. A conclusão do meu documento de defesa resumiu meu tratamento sobre Elvis Presley no início de 1967 até meados de 1977. Naquela época, Elvis Presley sofria de insônia crônica e propensão a ganhar peso. Embora evitasse o uso de algumas drogas das quais muitas pessoas são dependentes, por exemplo, álcool, cafeína e nicotina, ele demonstrava necessidade de drogas para dormir e controlar seu apetite. Eu sabia que o estado do Tennessee não estava interessado no que os outros médicos de Elvis tinham feito. Eles estavam interessados apenas em saber se eu tinha violado suas leis. No entanto, senti-me com perido a acrescentar o seguinte em meu documento de defesa sobre o qual o jornal estava relatando. Embora o doutor Nicápulos não fosse a única fonte de drogas disponível para Elvis Presley, Nicápulos se comprometeu da melhor forma possível desde o momento em que se tornou médico pessoal de Elvis Presley a cuidar dele como paciente, controlar suas substâncias e mantê-lo com boa saúde e fisicamente capaz de se apresentar para seus milhões de admiradores. Então, o artigo do jornal abordou o nosso ponto mais importante. De forma alguma, todos os medicamentos prescritos sob o nome de Elvis Presley foram dispensados a ele. O conteúdo de muitos foi descartado e substâncias placebo foram substituídas. Alguns foram aparentemente roubados por pessoas que tinham acesso à casa de Presley, de modo que medidas de segurança se tornaram necessárias. Houve uma época em que dois caras do Elvis me informaram que alguns voluntários que faziam placebos estavam mergulhando nos remédios. Não apenas para uso próprio, mas também para vender pílulas por dinheiro extra. Essa é outra razão pela qual criamos o sistema de envelopes para dispensar medicamentos. Isso tornou fácil identificar os culpados que roubavam as drogas. Antes, ansiosos para me receber no local, eles saiam assim que eu chegava como se estivessem me desprezando. naturalmente, eles foram os primeiros a dar à mídia suas citações sobre a cena das drogas em Graceland, na qual eles participaram voluntariamente e depois condenaram piedosamente. Nosso documento de defesa foi honesto e direto. Eu estava confiante de que a verdade estava do meu lado. Eu acreditava que os médicos que julgariam minhas ações seriam abertos e objetivos em relação ao número de receitas que eu havia aviado e minhas razões para fazê-lo. Minha esperança era que o conselho médico pudesse separar a questão do número de receitas que eu havia prescrito da morte de Elvis Presley. Eu não tinha tanta certeza sobre os meios de comunicação que viviam para frases de efeito. Minha decisão sobre sua franqueza e objetividade ainda estavam pendentes. Eu sentia que a imprensa tradicional estava cumprindo sua missão da melhor forma possível sob as circunstâncias apaixonadas. Eu não sabia como categorizar as notícias emergentes sobre celebridades enquanto elas se juntavam aos preparativos para minha próxima audiência. O conselho médico de examinadores é basicamente um órgão de revisão por pares. O braço regulador é de execução do Departamento de Saúde do Tennessee. Suas audiências são projetadas de forma muito parecida com um julgamento, embora o conselho não esteja vinculado a procedimentos de tribunal criminal. Em vez de um juiz, há um oficial de audiência do gabinete do secretário de Estado. No meu caso, Mike Bramham atuou como administrador do tribunal. O conselho nomeado pelo governador age como um júri. Eles ouvem evidências de ambos os lados antes de dar um veredito. Mas, diferentemente do júri em julgamento criminal, o conselho delibera publicamente. Os membros do conselho são todos médicos. Os que serviram na minha audiência incluíram Dr. John H. Burkhart, o presidente do conselho de Knoxville, Dr. Howard Foreman, de Nashville, Dr. Charles E. Allen, de Johnson Seed, Dr. Edgar Akin, de Chattanooga, e Dr. Charles Dowling, de Memphis. No dia anterior à audiência do conselho médico, soube de um esforço popular para me ajudar. A doutora Verna P. Love, uma radiologista do grupo médico, escreveu e enviou uma carta a mil médicos em Memphis, encorajando-os a escrever cartas de apoio à doutora Dowling, membro local do conselho médico. Ela também havia buscado doações em meu nome. Embora a doutora Love tenha sofrido algumas críticas por suas ações corajosas em meu nome, ela explicou sem se desculpar. Isso é tão apropriado quanto a mídia o crucificando antes mesmo que ele suba lá, diante do conselho. Anos mais tarde, eu continuaria a ler com gratidão as cartas de pessoas que deixaram de lado suas próprias preocupações para virem em meu auxílio. Ao mesmo tempo, descobri que meu pastor padre, Nicolas Vieron, havia implorado aos membros da igreja ortodoxa grega da anunciação e outros na comunidade grega de Mênfis para me apoiarem espiritualmente e financeiramente, conforme se sentisse levados a fazer. Suas orações e consultas sinceras foram uma grande fonte de encorajamento ao longo dos anos. O padre V conversou com Elvis muitas vezes, respondendo pacientemente a perguntas de natureza religiosa e espiritual. Final da primeira parte do capítulo 7. Agora eu gostaria de agradecer a todos os amigos que têm contribuído financeiramente para a existência, para a manutenção deste canal. Um grande abraço hoje ao grande fã, ao grande amigo Mário Sérgio. Bem, meus amigos, eu volto semana que vem, sempre às 8 horas, com mais desta história. Elvis para sempre. Obrigado.